Olha só, o especial de 30 anos de Power Rangers está chegando e eu vi que tem muita gente chegando aqui no canal que estava afastada da franquia, não sabe o que está rolando, não sabe o que são os quadrinhos, não conhece o universo expandido, ou seja, uma galera que quer se reaproximar com nossos heróis coloridos. E pensando em vocês, trouxemos esse vídeo de hoje para esclarecer algumas dúvidas acerca do especial Power Rangers Agora e Sempre, que sai no dia 19 de abril na Netflix. O vídeo de hoje vai ser dedicado a explicar um pouquinho sobre cada um dos personagens já confirmados e onde eles se encontram agora dentro da cronologia, o que o Rocky está fazendo atualmente, o que o Billy está fazendo, a Cat. O vídeo de hoje é para você que quer saber um pouco mais sobre esses personagens. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, você está aqui no Mega Power Brasil, que é um canal dedicado a Power Rangers. Terça, quinta e sábado tem vídeo novo por aqui às 19h, conteúdo sobre quadrinhos, série de TV, curiosidades, listas, o melhor lugar para você ficar conectado com o universo da franquia. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, e deixa logo o seu gostei. Deixa o like logo de cara, porque ele ajuda ao YouTube impulsionar o Mega Power Brasil e mais gente ficar conectada com o universo da franquia. Então, quando foi a última vez que nós vimos esses personagens? É óbvio que eu estou falando dos personagens já confirmados, aqueles que apareceram no vídeo de bastidor e também que apareceram nas imagens promocionais. Talvez apareçam outros personagens e aí quem sabe esse vídeo não ganhe uma segunda parte. Mas vamos falar deles, personagens de Marimau of Power Rangers, que apareceram em outras temporadas, que tiveram suas histórias exploradas nos quadrinhos. O que é que eles estão fazendo atualmente? E é bom de fazer esse exercício até para teorizar do que pode rolar nesse especial de 30 anos. E vamos começar com o Rock de Santos, interpretado por Steve Cardenas, o segundo Ranger vermelho de Marimau of Power Rangers. Em um determinado momento da segunda temporada, lá no arco de episódios da Transferência de Poder, ele, Adam e Aisha substituem Jason, Zack e Trini, respectivamente. Eles são os Rangers que vieram de Stone Canyon, estudantes de outro lugar. E o Rock, ele acaba assumindo o papel de Ranger vermelho, mas não assume o papel de liderança. O Tommy, ele fica como líder, utilizando os poderes do Ranger branco. O Rock, ele é um personagem que, digamos assim, na série de TV, lá em Marimau of Power Rangers, ele não é muito explorado. A gente vê muito mais dele nos quadrinhos, que eu acho fantástico, dar mais história para ele, mostrando um pouco sobre sua família, seus dramas pessoais, sobre seus encontros aí com outros Rangers, no caso, o Andrews de Power Rangers no espaço, eles acabam se encontrando em um determinado arco dos quadrinhos. Mas na série de TV, ele não é muito explorado. O Rock, ele vai aparecer ainda em mais algumas temporadas, em Marimau of, em Rangers, onde ele é transformado em criança. E em Power Rangers, ele volta como adulto, no papel de Ranger azul da temporada. E, digamos assim, eu acho que é uma temporada que explora muito mais o personagem, ele fica muito mais interessante. A última participação que nós temos dele, na Era Zordon, é em Power Rangers Turbo, lá no comecinho da temporada, e também nos eventos do filme. O Rock, ele acaba se lesionando, e quem assume o papel de Ranger azul em Turbo é um novo personagem, que é o Justin, aquela criancinha que quando morfa, ela cresce. O que a gente sabe lá de Power Rangers Turbo do personagem, é que ele planeja abrir uma escola de Karate. Depois, a gente só vai ver o Rock bem lá na frente, no especial de 25 anos, Dimensões em Perigo, de Power Rangers Super Ninja Steel, onde ele está com o morfador do Ranger vermelho, ele consegue morfar novamente com seu uniforme de Marimoth Power Rangers, mas não sabemos se é com a moeda do Tiranossauro, ou se é com a moeda do Macaco, que ele vai ganhar lá na frente com os poderes do Ninja. Essa é a última participação que nós temos dele. Infelizmente, nos eventos de Dimensões em Perigo, não explica se o personagem, ele ainda mantém sua escola de Karate, ou se ele conseguiu realmente abrir essa escola. Então, é tudo isso que nós temos do Rock até o momento. Vamos agora para a Cat. Eu vi que tem muita gente que não conhece a personagem, né? Isso é muito engraçado. A Cat, ela é a segunda Ranger Rosa de Marimoth Power Rangers. Ela entra na equipe na terceira temporada de 1995, substituindo a Kimberly. Ela entra primeiro, ela chega na temporada, na verdade, como uma vilã, e depois ela passa para o lado dos mocinhos. A Cat ainda iria retornar em outras temporadas. Ela aparece em Ellie Rangers como criança, depois ela vem a ser a Ranger Rosa em Power Rangers L, e ela também é a Ranger Rosa da primeira metade de Power Rangers Turbo. Eventualmente, ela vai passar seus poderes para Cassie, e aí ela vai investir na sua carreira de dançarina em Londres. Só um parêntese muito importante antes de seguirmos em frente. Nós temos um episódio em Power Rangers L, onde mostra que ela e Tommy continuaram juntos até bem velhinhos. Vamos lembrar que ela fica namorando com Tommy nos eventos de Marimoth e isso continua mais na frente. E lá em Power Rangers L, em um episódio bem bacana, no final da temporada, mostra que ela e Tommy continuaram juntos, tiveram um filho e também tem um neto. Neto esse que, aparentemente, também virou um Power Ranger. Outra ocasião que nós vemos a Cat na série de TV é no especial Dimensões em Perigo, onde mostra que realmente ela casou com Tommy e teve um filho, o J.J. Oliver. Um personagem muito importante, porque ele vem a ser explorado nos quadrinhos, mais precisamente na graphic novel Soul of the Dragon, que é um quadrinho que se passa no ano de 2031, onde o J.J. Oliver vem a se tornar um cadete da SPD. E nessa ocasião, a Cat se torna uma professora. Então é muito provável que depois da sua carreira de dançarina, depois que ela ficou um pouco mais velha, ela se tornou uma professora. E talvez isso venha a ser explorado no especial de 30 anos. Vamos agora para Zack, que é um dos personagens mais legais de Mari Morphe, e que, infelizmente, ele não foi muito explorado. Aliás, ele não foi nada explorado depois que ele saiu da série de TV, né? Ele passa seus poderes para Adam, e depois disso, não sabemos mais nada dele. Só que aí, meus amigos, vieram os quadrinhos. Lá na transferência de poder, quando ele, Jason e Trini saem da equipe, na série de TV, é dito que eles vão para a Conferência de Paz. Só que nos quadrinhos, no universo expandido, é revelado que, na verdade, a Conferência de Paz é uma fachada para algo muito maior. Nosso trio acaba se tornando os Omega Rangers, Rangers que viajam pelo espaço, lutando contra outros inimigos, e protegendo a nossa galáxia. Eventualmente, o Zack vai deixar de ser um Omega Ranger por conta dos eventos vistos no quadrinho Mari Morphe Power Rangers Pink, lançado em 2016, onde mostra que ele e Trini estão vivendo na América do Sul, galera. A Trini está criando espaços verdes e sustentáveis, enquanto o Zack está educando as pessoas, ensinando-as a prosperar e viver, além de dar aulas de artes marciais. E esse quadrinho é um quadrinho focado na Ranger Rosa, na Kimberly, que convoca seus dois amigos para serem Rangers, só que eles não possuem mais poderes. Aí rola todo um lance muito bacana envolvendo a Espada da Luz, e eles dois conseguem morfar novamente. E é aí também que nós descobrimos que Zack e Trini começam a namorar. Não sabemos se esse namoro vai pra frente, se resulta de um casamento, etc. Mas nesse quadrinho mostra, revela pra gente, que os dois acabam virando um casal. Vamos agora para o nosso queridíssimo Ranger Azul. O Billy, tirando o Tommy, ele é o personagem de Marimor of Power Rangers que mais apareceu na série de TV. Por que isso? O Billy, ele fica nas três temporadas de Marimor of, depois ele vai para Alien Rangers, onde é transformado em criança, mas consegue voltar à sua forma adulta, e em Power Rangers L, infelizmente, ele não entra como um membro da equipe, né, que vai lutar, etc, contra o Império Máquina. Acaba que o Billy, ele vem a desempenhar um papel, digamos assim, de mentor e também de bastidores lá no centro de comando, ajudando a desenvolver armas, bolar planos, odds e etc. Um detalhe que é muito explorado nos quadrinhos. É muito mostrado no universo expandido que o Billy, ele já demonstra esse interesse em ajudar os Rangers nos bastidores, e isso é concretizado em Power Rangers L. Só que aí, galera, nosso personagem, infelizmente, tem que se despedir. Na série, o Billy acaba sofrendo um envelhecimento acelerado. Isso porque, quando os Rangers viram crianças em Alien Rangers, o Billy, ele consegue reverter esse processo utilizando uma máquina. Só que, eventualmente, acaba que chegam as sequelas por ele ter utilizado esse mecanismo, e aí ele começa a envelhecer muito mais rapidamente que o normal. A solução para resolver esse problema é Billy viajar para o planeta de Akhtar e encontrar as Cataratas Eternas, que é basicamente uma versão da fonte da juventude do universo de Power Rangers, e aí ele consegue voltar ao seu estado natural, né? O envelhecimento normal de um ser humano. Só que aí o nosso personagem, ele opta em não retornar para o planeta Terra. Ele acaba se relacionando com a Akhtariana, que é a Sestria, e decide ficar no planeta, e é assim que a gente vê o Billy pela última vez na série de TV. Eu acredito que o especial vai explorar isso. O Billy voltando para a Terra depois de vários anos em Akhtar, tentando ajudar os seus amigos, reunindo, na verdade, os Marimorfen para lutar contra essa nova ameaça. Eu quero muito que eles explorem esse momento, porque essa foi a última aparição do Billy cronologicamente. E eu deixei para o final dois outros personagens que estão também no especial, porque são personagens que estão aí em um mar de teorias, de especulações, o que é que eles estão desempenhando nos dias atuais. Eu estou falando de Adam e Aisha, que também foram membros da equipe de Marimorfen Power Rangers, né? O Adam, Aisha e o Rocky foram os Rangers que substituíram, Jason Trini e Zack. E aqui, eles aparecem com uniformes da SPA, que a gente vem especulando aí ser um braço da SPD, ou se é outra organização que corre aí em paralelo. O Adam, como eu comentei, começando com ele, ele entrou lá na segunda temporada de Marimorfen Power Rangers como Ranger Preto, e ele continuou em temporadas mais na frente. Em L. Rangers, também transformado em criança, e em Power Rangers L, acaba virando o Ranger Verde, e pra mim, essa versão mais legal do personagem. Não que o Adam, ele não fosse um personagem interessante em Marimorfen, mas em Zell, assim como o Rocky, ele é muito mais explorado. Ele também fica lá a primeira parte de Power Rangers Turbo, até passar os seus poderes para o Carlos. A gente vai ver o Adam em mais dois momentos na série de TV. O primeiro deles é em Power Rangers no Espaço, onde ele ajuda o Carlos contra um monstro, e ele acaba utilizando seu morfador do Mastodonte com a moeda quebrada, danificada, uma situação, inclusive, de puro risco. Depois, a gente vem encontrar o personagem no especial de 15 anos, uma vez Ranger, sempre Ranger, de Power Rangers, Operação Ultra Veloz, temporada de 2007, onde ele tem seus poderes restaurados pelo Cavaleiro Sentinela, um episódio muito interessante, por sinal, onde nós temos vários Rangers do passado se unindo com os Rangers de Operação Ultra Veloz para lutar contra Trax, o filho de Rita Repulsa. E em um determinado momento desse especial, esses Rangers de Operação Ultra Veloz acabam perdendo seus poderes, são desconectados temporariamente da rede de morfagem. E aí, o Adam, ele fala que tem uma solução para resolver esse problema, e ele vai até Alameda dos Anjos para encontrar o Alpha 6, que é o Alpha de Galáxia Perdida, dos eventos de Turbo. Então, o Adam sabia exatamente onde estavam os restos não mortais, mas os restos mecânicos do Alpha para remontá-lo. Então, ele acaba trazendo o Alpha de volta à ação, e no final do especial é dito que ele leva o Alpha, ele vai levar o Alpha, na verdade, para o seu dojo de artes marciais. Então, a gente tem aí a última aparição do Adam cronologicamente. Só que tem um parêntese que eu queria comentar com vocês, é que nesse especial de 15 anos, o Adam, ele acaba conhecendo o Breed, que é o Ranger Vermelho de SPD, que só vem a atuar em 2025. Será que a vinda do Breed para o passado meio que despertou o interesse do Adam em entrar para a SPA, que a gente vem especulando de ser uma academia de Rangers, Space Patrol Academy, ou Space Patrol Alpha, será que essa vinda do nosso Ranger Vermelho para o passado estimulou o Adam a entrar assim como a Isha? Estimulou ele, depois ele ligou para a Isha, a Isha tem uma coisa para te contar, um negócio muito bacana chamado SPD. Será que foi nesse momento que despertou interesse? E eu deixei para o final a Isha, porque sua última participação na série de TV é muito complicada para muita gente. A galera que só assistiu na época não lembra exatamente o que aconteceu com a personagem. Então, a Isha, ela entra também lá no episódio Transferência de Poder, assume o papel de Ranger Amarela, fica em Alien Rangers, e ela não vai para a próxima temporada, que é Power Rangers Zell. Isso porque, na época que ela é transformada em criança, lá em Alien Rangers, os Rangers entram em uma missão para encontrar os fragmentos do Cristal Zell espalhados em vários pontos do tempo. E na história de Isha, ela vai até a África, onde encontra o seu Cristal Zell, e também encontra uma outra garota, chamada Tânia. E aí, a Isha, ela decide ficar no passado e passar o seu poder para Tânia. Isso porque ela pretende ajudar os animais da África e também uma praga que está assolando a região. Ela sabe como resolver toda essa situação. Então, ela passa seus poderes para Tânia, que vira a Ranger Amarela de Power Rangers Zell. E aí, Rafael, como fica a situação de Isha, já que ela ficou no passado? Segundo o Zordon, por conta da sua permanência lá atrás, ela iria alterar o curso da história da família dela. Só que, para muita gente, essa foi a última participação da personagem, o que é um engano, porque ela vem a aparecer no final de Alien Rangers, quando o Cristal Zell é restaurado, ele é unido, todo mundo volta a ser adulto, inclusive a Isha. Mas ela mantém todas as memórias da época que ela era uma Power Ranger. Ou seja, mesmo transformada em criança, ela teve todas as memórias da época que ela era adulta. Então, ela tem todo esse conhecimento acerca dos Power Rangers. Tanto que, lá em Power Rangers Zell, em um determinado ponto da temporada, ela manda uma carta para a Tanya, dando um mapa para ela, para encontrar um lance muito interessante da temporada, chamado Auric. Depois vocês procuram para saber o que é. Então, a personagem, apesar de ter ficado no passado, e envelhecido novamente, ela mantém todas as memórias e lembranças da época que ela era uma Power Ranger. Ou seja, ela ainda é uma Power Ranger, no fim das contas, né? Uma vez Ranger, sempre Ranger. A Aisha também vem aparecer em dois outros momentos. Na temporada, Power Rangers Hyper Force, em dois episódios. Em um episódio onde os Rangers vão no passado, e acabam encontrando ela, e ela ajuda em uma luta contra a Scorpina. E ela vem aparecer mais uma vez nos episódios finais de Power Rangers Hyper Force, onde os Rangers recrutam vários Rangers de vários pontos do tempo, e a Aisha é uma dessas personagens, né? Vem diretamente dos anos 90. E antes que vocês perguntem, eu deixei no final de propósito dois episódios importantes de Power Rangers. A Batalha Lendária, de Power Rangers Super Mega Force, e a Conexão Grid, de Power Rangers Bichimorphs. Por que eu deixei pro final? Porque nesses episódios, nós temos o retorno de Rangers de Marimorph Power Rangers. Lá na Batalha Lendária, de 2014, de Super Mega Force, aparecem os Rangers de Marimorph, e também os Rangers de Power Rangers Zell. Todos morfados, com exceção do Tommy. Na Batalha Lendária, nós temos aí o Adam, de Ranger Verde de Zell, a Cat de Ranger Rosa, a Tânia de Amarela, e o Rocky de Azul. Então a gente assume que os Rangers de Marimorph, que aparecem ali, são da equipe clássica, né? Então o vermelho é o Jason, a Rosa é a Kimberly, o preto é o Zack. Só que chegando na Ranger Amarela, vem a dúvida, será que é a Aisha? Será que é a Trini? No azul, com certeza é o Billy. Então é muito provável que o Billy foi até a Terra, foi convocado, saiu de Akhtar, para lutar, e depois voltou. Ou ele também pode ter voltado para a Terra antes dos eventos de Super Megaforce. Passou um tempo lá com Sestria, e decidiu voltar lá na época de Super Megaforce. Mas Rafael também aparece na Batalha Lendária, Rangers de Turbo, aparece também o Tommy, Zell Vermelho, etc. Então é uma grande confusão, né? No caso, a gente descobre, lá em Power Rangers Dino Theory, que a Mestre da Morfagem Verde foi ela que convocou esses Rangers para lutar nessa grande batalha. Então é muito provável que ela recrutou Rangers de pontos do tempo diferentes. Então pode ter mais de um Tommy na batalha, pode ter mais de um Adam, etc. Então é uma situação um pouco diferente. Já em Power Rangers Beast Morphers, em conexão Grid, nós temos os Rangers de Marimorfen aparecendo sem suas outras versões do futuro, né? Sem Zell e sem Turbo, só os Rangers de Marimorfen. Além do Jason, nós temos todo o restante da equipe, menos o Tommy. Então nessa situação é muito mais difícil de falar quem é que está morfado, quem é que está por debaixo do uniforme. Pode ser o Zack, pode ser o Adam, pode ser Trini, pode ser a Isha, pode ser Kimberly, pode ser Cat. No caso, o Billy é o único que a gente pode bater o martelo e o Jason, né? Porque ele aparece desmorfado. Então nós temos essas duas últimas situações onde os Rangers de Marimorfen e Power Rangers aparecem cronologicamente. Mas, e você que está do outro lado, deixa aqui na seção de comentários o que é que você acha que vão lá nesse especial. Será que realmente vão esclarecer todas as dúvidas ou vão passar por cima? Será? Então deixa aqui com a hashtag Squad do Poder. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram. E também, galera, conhecer o nosso Apoia-se. Para quem não sabe, o Mega Power Brasil é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers e você pode contribuir com o nosso projeto, além de um compartilhamento de uma curtida com o valor que couber em seu bolso, 5, 10, 15 reais, porque isso ajuda a melhorar equipamentos, trocar equipamentos, aumentar a frequência do que é postado por aqui. Então você clicando no link do Apoia-se ou no botão do Seja Membro, que tem basicamente a mesma função, você ajuda a máquina, que é o Mega Power Brasil, a continuar a crescer. E aí, você pode fazer parte do seleto grupo de heróis como o Rafael de Paula e toda essa galera que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.